oi gente beleza daqui eu falo a vossa venga Alexandre e também Alexandre do Tureguem B ei gente eu sou o seu novo tutorial comum removei essa conta do Google para ver se ver que é certo e a e a ver se ver que é certo versão 8 ei gente eu sei prestem bem prestem bem atenção no tutorial que será bem fácil gente vocês vão precisar de um chip um cartãozinho um cartão de um cartãozinho que tenha um contato com as pessoas beleza gente beleza e o cartãozinho tem que ter contato o processo será bem fácil e bem explicado beleza vamos aqui com a informação de ferro e aqui o 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